Olá, sou a Ana Rita e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer muito bom. Nos faz sentido, hein? Favoritos. Pronto. Bury-me, please. Hoje venho-vos falar sobre os meus favoritos do verão. Pelo que já podem entender isto no título, obviamente. Mas basicamente vai ser as coisas que eu tenho mais gostado nos últimos meses. Vamos começar pelos livros. Por que não? Este foi tipo um dos meus favoritos do verão. Porque foi logo aquilo que eu li logo a seguir à Feira do Livro. Porque eu comprei vários livros na Feira do Livro. E podem ver um post sobre isso no vlog. Que mal comprei, comecei a ler e liquei em 3 dias ou menos. E foi porque não estive sempre a ler. Porque senão não lia e despachava isto. Eu adoro estes tipos de histórias. Porque a única memória de Flora Banks, de Emily Barr, é uma história sobre uma rapariga que tem memória antero... Retroga? Ok. Memória... Pronto. Não consegue memorizar coisas a longo prazo. Ou seja, só mantém algumas memórias e depois passar de certo tempo esquece tudo. Ou seja, só se lembra até X anos de idade. E é muito interessante como é que ela apaixona-se. E como é que ela vai conseguir chegar a essa pessoa que viajou para tão longe e não tem memória. Como é que ela vai conseguir chegar lá sozinha. É muito interessante e... Pronto. Se quiserem saber um bocadinho mais também podem ver o posto do meu blog. E também posso deixar aqui os links todos. Porque ainda vou encher a caixa toda. Links. Mas, portanto, se quiserem respeitar está lá tudo. A seguir outro livro. Este aqui ainda não acabei de ler mas está mesmo quase. Tenho aqui só umas paginazinhas e mais de menos dias já acaba isto. O problema é que já ando a ler disto há bastante tempo. E, bem, é um problema mas não é assim tão mau. Até é bastante bom. Porque estou sempre a escrever coisas sobre ele. A escrever citações. Porque eu gosto de passar as citações a limpo. Há pessoas que gostam de me ensinar mesmo nos livros. E eu prefiro escrever mesmo. Eu tenho um caderninho só para citações de determinados livros. É isso que eu faço. E este aqui... Apá. Estou a adorar. E este só é em inglês mesmo. Mailbox. E eu conheci a autora Nancy Fran. Na Short Story Conference a que eu participei. Foi em Lisboa este ano. E estive lá como voluntária. E acabei por conseguir o autógrafo desta autora. E foi muito difícil. Acho que foi dos primeiros livros que eu tive mesmo alguém a assinar. Porque normalmente eu leio mais autores estrangeiros. E não costumo ouvir cá tantas vezes. Ou nunca calhou. E... Muito difícil. Foi muito difícil porque foi das primeiras autoras que eu vi lá. E viemos todos os dias. E conversávamos de vez em quando. E acabei por assistir a uma leitura. Que ela fez de uma parte deste livro. E já cheguei a essa parte. E... Pá. Adorei. E fui comprar. E depois encontrei outra vez. E eu... É o sinal. Tenho medo de ir buscar o livro que ela assinar. E foi muito fixe. E aconselho vivamente porque é muito bom. A maneira como ela escreve é... Pá. E é assim tipo... Episódios da vida. Não é uma coisa corrente. É uma coisa corrida. São... Pequenos episódios da vida de uma adolescente chamada... Chama-se Sandy, sim. Sandy. Sandy Drew. Eu também devo fazer mais tarde uma... Uma publicação no blog assim mais promenorizada. Por isso se quiserem também me digam nos comentários. A seguir. E... Ahn... Este não é bem um livro... Livre. Mas... É daqueles... Típicos livros de coloria que agora se vê por aí. E... Não sei porque ando muito... Andei muito viciada nisso. Queria mesmo um livro destes. Não sei porque eu... Alguns tempos eu comecei a ver... Começava a folhar estes livros assim nas lojas. E ficava... Pá. Quero ter um. Não sei porque tipo... Quando eu era pequena... Sempre adorei pintar. Tinha a ser... Não sei. Tinha a ser... Desenhos, etc. E... Sempre achei muito giro e... Agora... Aparecei-me comprar um. E este é do Japão. Que eu também... Adoro... Não sei se estou a mostrar isto lá muito bem. Se não... Bem... Também podem ver melhor no... Acho que meti tudo no livro. Mas pronto. Isto também comprei na feira de livros. Eu fiz um pouco sobre isto. Portanto se quiserem ver melhor também. Estava a pintar isto. Depois dá para ir tirando. Dá para ir destacando. E eu estou a usar como decoração. Já pintei aqui uns 3 ou 4. E... E tenho aqui espalhados pelo quarto. Uns pendurados ali na porta. Com umas bolinhas. Depois também posso mostrar. E... Fica muito giro. Acho que fica muito giro até... É uma coisa que nós estamos a pintar. Portanto é uma coisa nossa. E que depois vai afetar aqui a casa. Acho que fica muito giro. Por enquanto só tenho usado lápis. Também tinha uns antigos. Tive comprado uns novos. Que aquilo dá um... Creio porque eu tenho quantos anos. Já não sei. Porque eu já nem pintava como deve ser. E... Pronto. A ver se consigo começar a... A aprender a mais coisinhas aqui. No quarto. A seguir... Podemos falar de... Podemos falar de séries. O que eu ando a ver? Não tenho visto quase nada. Ainda por cima sou aquela pessoa que via imensas séries. Tinha listas com os episódios e isso. Para não me perder. Mas agora... Pá, não sei. Não tenho visto muitas séries. A que eu vi mais este verão foi Narcos. Que é... Pronto. A história de Pablo Escobar. E... Tenho visto com o meu numerado. E é giro. Por acaso temos de continuar a ver. Porque ainda não... Vamos aqui na segunda temporada. Mas... É muito interessante. Ele é mesmo inteligente. E pá, dão aquelas reviravoltas. É muito... É muito fixe. É muito fixe. Se gostam desse tipo de coisas. Porque é o mundo do narcotráfico. Pablo Escobar. Se não conhecem. Pronto. É só pesquisarem um bocadinho. Mas... É muito fixe. E aconselho. Outra série que eu... Sempre adorei. E que... Estou agora a voltar a ver como é o meu numerado também. Porque achei desde que quase estou duas vezes com ele. É Fringe. Não sei se já conheciam. Já é um bocadinho mais antiga. Mas... Pá. Eu adorava aquilo. Eu vi uns quantos episódios na televisão. Depois vi tudo. Vi no computador também mais uns quantos. Enfim. Eu adorava aquilo. E adoro. Portanto. Agora estamos a fazer de início. Porque eu já nem me lembro do final. Já não me lembro do final. E também lembro assim. Episódios muito esporadicamente. Porque eu via quando era mais nova. Pá. E sei lá. Já passaram uns 5 anos desde que vi isso. Não? Pá. E é. Certeza. Portanto. É fixe voltar a ver. Porque já não me lembro quase nada. Então tipo parece que... Não sei. Parece que sempre vai acontecer. Mas nunca sei bem ao certo. E há coisas que não me lembro tão bem. Por isso... É fixe voltar a ver. Parece que ainda nunca vi. É... É emocionante ver outra vez. Eu gosto muito por agora. É... Tal fringe science. Pronto. Coisas que... Não acontecem na vida real. Basicamente. Portanto. É um bocadinho mais paranormal. E juntam um bocado tipo ciência. E depois há um cientista maluco. Blá blá blá. É esse tipo de coisas. Portanto. Aconselho. Agora. Filmes. Um filme que gostei bastante. E já vi... O que é? Acho que é a coisa que eu vi. Chama-se Game Night. Ou... A noite do jogo. Acho eu. É... As personagens principais. São Max e Annie. Que são um casal. E eles realizam jogos. Que é semanais. Ou prontos. Mensais. Já não me lembro muito bem. Mas é... Juntam-se. À noite. Para fazer um... Uma tal noite de jogo. Em que fazem diversos jogos. Prontos. Competem. Entre vários casais. Depois fazem assim uma competição assim amigável. Etc. E fazem isso de vez em quando. São tipo as festas. Só que. Há uma altura em que chega lá o irmão. Do Max. E chega uma parte do filme. Em que. Pronto. Estão lá em casa do irmão do Max. Então. Vão começar o jogo. É um jogo de detetives. Etc. E ele diz que supostamente. Alguém vai ser raptado durante o jogo. E é só. Pronto. É na brincadeira. Obviamente. Mas. O que acontece. É que como. O irmão do Max está metido. Dentro de certas coisas. Que eu também não quero explicar muito. Para não estragar. Um pouco o filme. Acabam por ir lá a raptar o mesmo a sério. Eles pensam que é tudo parte do jogo. E. Vão andar atrás de pistas. Que não têm nada a ver. Mas acabam por chegar lá. Enfim. É uma comédia. Portanto. Faz sentido que seja assim. Não é uma coisa assim. Muito absurda. Porque. É suposto ser. Porque é. É um filme de comédia. Logo não é absurdo. Porque é isso que é esperado. E. Sim. Dá para rir bastante. Tem lá umas fotos. É mesmo engraçado. Eu. Não sou muito fã de comédia. Sinceramente. Mas esta comédia eu gostei. Portanto. Para rir a gostar. É porque é mesmo bom. Por isso. Vão. Experimenta em ver. É giro. Assim para ver com os amigos. É muito giro. Outro filme que gostei bastante também. E este vi mais recentemente. Também é seu agora. Da Netflix. Que é. To All the Boys I've Loved Before. Que é. A todos os rapazes que amei. Acho que é assim que é em português. E. Opa. Essa é bem fofinha. Aquela história bem romântica. Pronto. É. É daquelas histórias assim mais fofinhas. Adolescentes. E. O que acontece é que. Ela escreveu cartas. A rapazes que amava em certos anos da sua vida. Pronto. Quando estava apaixonada. Acabou por escrever umas cartas. E escreveu as moradas. E isso tudo. Começou-se mesmo a enviar. Mas não enviou. Foi só mesmo para guardar. Porque ela. Queria de atacar por fora os sentimentos. E essa era a maneira que ela tinha de fazer isso. Então. Essas. Essas cartas. Ela foi guardando. Tinha por aí umas que. Quatro ou cinco. Já não me lembro muito bem. E. As cartas acabam depois por ir parar a casa desses rapazes. E depois. É uma história toda aí. Enrolada no meio disso tudo. Porque todos recebem essas cartas. E tipo. Não sabem. Acho que ela não deu os dados. Não sabem quando é que foi escrito. Então. Estão a imaginar. Tipo. Como se estivesse a declarar-se. Cinco rapazes. Ao mesmo tempo. É uma confusão. Enfim. Mas fica muito. Muito giro. Depois. Há um rapaz. Com quem. Ela faz um acordo. Pronto. Há assim umas coisas. Assim muito giras. Eu também não quero falar muito sobre o filme. É só mesmo para dizer que é bom. Para vocês verem. Se estiverem interessadas no género assim. Mais romance. Adolescente. Que assim. Mais school life. Também. Com certeza. Agora. Em relação à música. É fácil. Eu gosto de imensas. Mas também não quero estar aqui a falar muito. Porque. Eu estou sempre a fazer posts. Todos os meses. De música. Ou pelo menos relativamente. A todos os meses. A todas as músicas que tenho ouvido. Estou sempre a fazer novas playlists. E estou sempre a partilhar. E também posso partilhar aqui. Aqui em baixo. Na caixa de descrição. Para vocês acederem. E até mesmo este canal. Eu faço as playlists aqui no YouTube também. Por isso. Se forem ao meu canal. Exato. E. Sei lá. Listas de reprodução. Talvez. Acho que encontram lá. Porque eu também só vou ter este vídeo por enquanto. Portanto. As outras listas de reprodução são de música. Podem ver a última. E a última é dos Thousand Foot Crutch. Que é. Pá. Não tenho ouvido outra coisa. Claro. Já ando a ouvir mais algumas músicas agora. Mas isso fica agora para o próximo post. Que é estas músicas de setembro. Mas isso já tenho algumas. Portanto. Até já tenho mais ou menos pensado o que é que vou lá colocar. Também já estamos no final do mês. Não é? Eu sempre gostei de rock. É sempre aquela base. Eu posso ouvir muita coisa. Eu adoro imensos estilos. Ou imensos géneros diferentes. Mas acabo sempre por voltar ao rock. E esta aqui é claro de uma banda de rock. Mas também de no metal. E agora também. Um bocado mais no metal. E até ando a gostar por acaso. Sempre pensei que. Pá. Não gosto muito de ouvir pessoas aos gritos e tal. Mas este aqui é até. Um bocadinho mais soft. Mesmo aquelas mais aos gritos. É pá. Aprendi a gostar. Experimentei. E pá. É tudo uma questão de experimentar. Vocês nunca sabem até experimentar. E se calhar estão logo aquela ideia. Pá. Não gosto disto. Mas também nunca ouviram uma música até o final. Deem uma oportunidade. Isto aqui. Também não é muito assim. É muito mais soft. É mais rock. E o no metal é mesmo um género. Que envolve mistura de outros géneros. É mesmo isso que quero dizer. Portanto. Experimentei. Também é lá um pouco de rap. E pá. É muito giro. É muito bom. Uma das minhas músicas preferidas deles. É a Lifeline. E a outra é a War of Change. Mas eu gosto de imensas. Eu só digo estas. Porque são aquelas que me vêm logo a cabeça. Que eu estou. Bastante a pensar. E a cantar na minha cabeça. Mas. Vá. Tantas. Vou ver a playlist. Que eu tenho aqui no Youtube. Ou vão ao blog. Se quiserem. Está lá o link para o Spotify. Também. Portanto. Se quiserem ouvir no Spotify. Vão ao meu blog. Está lá tudo. Passamos ao seguinte. Jogos. Bem. Eu ando completamente viciada. E o meu irmão se vi diz. Vai ficar. Parado de chatear. Ficando sempre no quarto dele. Quando ele está a jogar Dead by Daylight. E é um jogo muito fixe. Também comecei a ver um youtuber agora. Que faz vídeos muito engraçados sobre este jogo. Que é o Noob3. Quem joga Dead by Daylight. Após que conhece. Explicando assim muito por alto. É um jogo de terror. Em que temos de fugir do killer. E tentar escapar. Por uns portões. Que só podem ser abertos. Quando acabarmos os geradores. Portanto. Temos de fazer 5 geradores. Para abrir os portões. Para ser possível abrir os portões. Porque ainda temos de chegar lá. E abri-los manualmente. Também. E basicamente. Enquanto estamos a tentar fazer isso. O killer está a vir atrás de nós. E isto é. 4 jogadores. Mais um. Ou seja. 4 survivors. Ou sobreviventes. Estão a tentar fugir ao killer. Que é outra pessoa. Que também está a controlar. A personagem. Portanto. Estes 4 survivors. Têm third person. View. Que é tipo. Vêm na terceira pessoa. Ou seja. Conseguem ver o mundo em redor. E eles próprios. Enquanto que. O killer. Tem uma visão tipo. Em first person. Em primeira pessoa. Pelo que. Só vê que está mesmo à frente dele. Portanto. Dá para fazer aí. Uns truquezinhos engraçados. E é isso. Por isso é que eu gosto muito. De ver. E que vou ao quarto do meu irmão. Para ver isso. Pronto. Ele é Hankun. Portanto. Está mesmo. Lá no topo. E. Pá. Eu faço ali. Uns bailinhos. Aos killers. Que é mesmo. Bonito de ver. É um bocado por isso. Também. Que eu gosto de ver o Noob 3. Se quiserem. Eu vou ver esse youtuber. Também. É muito fixe. Embora o meu irmão. Gosto mais do Okiba. Mas pronto. O que é que sabe fazer. E o engraçado é que. Eu nem sequer. Joguei assim tanto. Só tenho que ir. E foi triste. Tenho para aí umas 20 horas de jogo. Porque eu não consigo jogar no meu portátil. Esquece. Jogar. Aquele jogo num portátil. Pá. Só se for assim. Um portátil melhor do mercado. E mesmo assim. Não sei. Mas pronto. É mesmo. Aquilo com o computador fixo. Não estamos ali a lagar. Para sermos os. Já ouvi. Não dá para jogar assim. Esquece. Dá para jogar. Mas. Morres logo. Nem vale a pena. Eu aproveitei uma semana que eu estava de férias. E joguei lá um bocado. Não tenho muitas horas de jogo. Mas. Adoro ver. Jogar. Não sei porque. É uma coisa que eu tenho. Acaso adoro ver meu irmão. Jogar até o tipo de jogos. E estou viciada nisso. Adoro ver. E adoro jogar também. Mas. Não consigo jogar tantas vezes. Porque pronto. O computador não é minha mãe. Agora. Falando de jogos. Que eu consigo até jogar no meu portátil. Embora também. Tenha aproveitado para jogar mais no meu irmão. Porque tem melhor qualidade. Porque na minha. Eu meto para abrir o jogo. Que se chama The Witness. Também falei no meu blog. E vou deixar o link aí embaixo. Assim. Para verem mais. Para verem mais. Exatamente. Para verem imagens do jogo. Etc. E esse jogo. Eu consigo abrir no meu portátil. Mas aparece. Qualidade recomendada. Load. Ou seja. Qualidade baixa. No do meu irmão. Aparece recomendada. Qualidade alta. Por isso. Eu prefiro sempre ir para lá jogar. A câmera foi abaixo. Ótimo. É sempre bom. Estirar logo estas coisas. Assim. No primeiro vídeo. Vamos continuar. Eu estava a falar do The Witness. Eu nem sei. O que é que eu já disse. O que é que eu não disse. Sobre esse jogo. Porque já arrepi. Umas quantas vezes. Mas pronto. É um jogo muito fixe. Eu adorei. Passar aquilo. Sem ver. Grandes dicas. É muito melhor. Muito fixe. Eu aconselho. Eu ainda vi umas coisinhas. Mas nunca vi nenhuma das soluções. É isso que eu aconselho a fazer. Porque. O jogo é muito bom assim. E. Pronto. Se gostam de desafios. Com puzzles. Vão adorar este jogo. Que tal. Vamos passar para a matéria. Eu tenho adorado. Este. Pronto. Eu experimentei só. Pronto. É daquelas coisas. Que uma pessoa nunca precisa. Eu comprei basicamente. Porque mudava de cor. Isto é azul. Depois nos lábios fica meio assim. Rocheado. Meio rosa. Depende. Às vezes parece mais roxo. Do que rosa. Mas é pá. Tem uma cor muito. Muito gira. E assim. A melhor disto. É pá. Eu até pá. Pá. Lavei. E aquilo não saia. Eu não reaplicava. Nunca. E isto pá. Dura quase o resto do dia todo. Porque isto tinge mesmo os lábios. Então a cor fica lá. Pronto. Fica mais teno. Mas fica sempre lá. E é muito bom. Eu adorei. Este. 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 Está tão por causa disso. E é mesmo muito bom. Este aqui. O que é? Também já falei no meu blog. Mas pronto. Se eu falei no meu blog. É porque realmente estava a usar. Portanto faz sentido. Que eu fale isto agora. Que estou a falar dos meus favoritos de verão. Mas. Pá. Isto é muito bom. É um escolhendo da H&M. Mas se estejam assim com o dedo. É um tiro com o dedo. Pelo menos. Também podem tirar como qualquer coisinha. Se fizer mais jeito. Pincel ou morela. Se fizer mais jeito. Tira bem com o dedo. E. Pá. Cheira a cereais. Ou qualquer coisa do gêne. Apetece mesmo comer. A sério. Fiquei mesmo com fome. Ia. Puto. Não. É isto. Muito bom. Dá mesmo. Fome. A sério. Vocês são aquelas pessoas. Que estão sempre a tentar controlar a fome. Cuidado com isto. Cuidado. Cuidado. Alimentem-se bem. Antes de usar isto. Vão levar ao meu blog. Eu dei 5 estrelas. Este produto. Foi o meu preferido. De vários produtos. Para os lábios. Que eu comprei na H&M. E este. Fazendo o meu preferido. Embora. Eu dei 5 estrelas a 1. Que não dei. Quando fiz a review. No blog. E pronto. Aquilo que lhes estava a falar. A bocado. Que eu dei. 4 estrelas. Qualquer coisa. A única coisa. A única razão. Para eu não dar mais. Para eu não dar mais estrelas a isto. É porque. É poderjoso. Eu odeio. Sentir coisas poderosas nos lábios. Quem mais. Quer dizer. É muito desconfortável. Principalmente. Pronto. Isto não é para usar na rua. Portanto. É por isso que eu dou 5 estrelas. Porque eu. Normalmente uso isto. É para ir. É quando vou dormir. Porque. Lá está. Overnight leap rescue. E eu faço mesmo. Como diz lá. E basicamente aplico. Antes de me deitar. E durmo assim. E pá. Aquilo não. Estou a dormir. Nem me apercebo. Se está a colar o cabelo lá ou não. Portanto. Se eu não vou com isto para a rua. Também não. Não se vai andar aqui. A colar o cabelo. E tudo e mais alguma coisa. Estamos a dormir. Não interessa. Portanto. Tá. Muito bom. Agora dou 5 estrelas. Sem dúvida. Porque percebi-me agora. De um efeito. Que só se nota. Depois de usar mais vezes. E. Sei lá. Comecei a usar em julho. Portanto. No terceiro mês. É que se começa a notar. Porque eu. No mês passado. Não notava isto. Portanto. Isto aqui. Nota-se. Ao terceiro mês. Os lábios ficam brilhantes. Já por si só. Ou seja. Eu lavo mesmo a cara. Tire tudo. Tire o produto. E. É que continua brilhante. A sério. Parece que tenho. Um balsamo. Já nos lábios. E não tenho nada. Ai. Falarem. Em cabelos. Nos lábios. Tinha que ver. Mas pronto. Como eu estava a dizer. Aquilo. Tiro com a água. Não tem produto nenhum. E aquilo continua brilhante. Eu fiquei. Oh meu Deus. Isto é mesmo. Muito bom. Portanto. Quando isto acabar. Eu vou comprar outra vez. Não vale a pena. Overnight Lip Rescue. Se quiserem saber um bocadinho mais. Informações. Tem tudo no blog. Portanto. Já fiz um posto sobre isso. Acho que até foi dos meus últimos. Será. Será sim. Acho que foi. Acho que foi o último. Portanto. Podem lá ver. Está lá logo no início. A seguir. Este aqui. Já é a segunda vez que o compro. E é. Dos melhores sprays fixadores. Que há. Que há. Prontos. Que eu experimentei. Não experimentei imensos. Mas já experimentei vários. Eu até estou a usar um agora. Estou a experimentar um da Primark. Daquele de. Até para assim por acaso. Aqui está ele. E. É da PHR. Uma coisa assim. E pronto. É daquela. Nova. Não é. Não é a marca que se diz. Como é que se diz. A linha. Uma nova linha. De maquilagem dele. No fundo. Este é um. Cooling Setting Sprayer. Que eu tenho levado. Porque também não queria gastar muito isto. Então para o dia a dia. Que não faço. Uma maquilagem assim. Tipo. Ou que. Sei que. Vou sair só um bocado. E não preciso. Que duro o dia todo. Usi isto. Que esta aqui. É mil vezes menor. E eu gosto de guardar assim. Também já está a acabar. Eu não queria comprar já outro. Porque já. Este é o segundo. Mas eu vou comprar eventualmente. Quando isto acabar. Obviamente. Mas queria fazer durar mais um bocadinho. Também para usar esta. Já comprei. Mas é pá. Já experimentei outras. E esta aqui é definitivamente a melhor. Parece mais pequeninho. Parece. É mais pequeninho. Mas. Estão basicamente aqui. Estão basicamente os menos mililitros. Este é mesmo. Este tem 110 mililitros. Este aqui tem 100. Muito mais prático. Até se quiserem levar na mala. E isto aqui dura um tempo. Eu uso vá. Diariamente. Não uso vá. Todos os dias da semana. Porque ao fim de semana também não costumo usar. Sinceramente. Mas. Assim vá. Usando muito regularmente. Isto durou-me. Pai uns 10 meses. Portanto. Quase um ano. Isto aqui dura quase um ano. E é muito bom. Vale muito a pena. E portanto. É claro que este tinha de ser um dos meus favoritos de verão. Porque. Pai. No verão. A maquiagem tende a derreter. E vocês querem manter. A maquiagem. Portanto. Vocês vão querer usar isto. Eu lembro que comecei a usar isto. O que eu notei mais eram os batons. Porque. Eu tinha batons que saiam logo. Começava a comer ou qualquer coisa. E este aqui. Use isto. Batons que não são líquidos mad. Nem é suposto durarem assim tanto. Duram mais. Eu notei mesmo isto. E a DFM. Não sei se vocês conhecem. Eu compro várias coisas lá. É tipo. Pronto. Não é a mesma coisa que. Mas é do género. Oriflame. Avon. Pronto. É por catálogo. E tem. Pronto. Tem no indomendar. Mas eu compro por aí. Porque eu adoro os produtos. E este aqui é mesmo muito bom. Portanto. Se quiserem mais informações também. Olha. Pode deixar o meu contato. O mail aí. Se quiserem saber mais. Sobre onde arranjar isto. Ou assim. Aquilo é que. Pai uns 10 euros. 10 euros. Uma coisa assim. É baratinho. 10 meses. 10 euros. Quer dizer. 1 euro por mês. Quer dizer. Produtos. Assim vá. Mais reais. Assim para o corpo. O que que eu tenho aqui. Eu vou inserir isto aqui. Epá. A minha mãe comprou isto. E eu fiquei. Epá. Eu nem tenho reação. A sério. Eu experimentei isto. Epá. Parece que estou a falar de um gel do banho. Parece que estou a falar da melhor coisa da minha vida. Mas epá. Isto é mesmo bom. É um gel dos cremosos. Da Palma Olive. Gourmet. Ah. Pronto. O cheiro não deixa muito cheiro. Na pele. Sinceramente. Mas durante o banho. Parece que está no se corre. Isto era mesmo a menta. Faz lembrar aquelas pastilhas de menta. O que é? Uma esponja. Mas pronto. Quando passam na pele. Isto é uma frescura. A sério. Sente-se mesmo fresco. Então agora no verão. Sentir a pele fresquinha. Sabe mesmo. Mesmo bem. E isto. Tem esse efeito. E é útil. A seguir. Isto aqui é mais. Mesmo verão. Verão. Porque. É. Para se usar. Prontos. Quando se vai para a praia. E tudo. Este aqui. É protetor solar. SPF 30. Também de FM. Podem ver aqui. Federico Mahora. Que é. Prontos. Onde vem. As iniciais FM. E pá. Lá está. É o cheiro. O cheiro conquista tudo. E pronto. Funciona. Muito bem. Por si só. É um protetor solar também. Nunca. Usei um protetor solar. Que não. Que não fosse bom. Este aqui. Olha. Este aqui ainda é melhor. Porque absorve mesmo bem. A sério. Vocês metem na pele. Não fica aquela sensação pegajosa. Absorve super rápido. E deixam ser maravilhoso na pele. A sério. Pronto. Se eu vou para a praia. Não vou para o perfume. Não é? Digo eu. Nunca meto nada a essas coisas. Obviamente. Se não me metem perfume aqui. Mas. Ficam com uma reação na pele. Não é? Não fazem isso. Então. Isto aqui. Faz as vezes. Do perfume. Vá. Porque. Tem aquele cheirinho mesmo bom. E é mesmo. Apai. Vou abrir outra vez. E vou cheirar. Quero saber. Portanto. Bom cheirinho. Boa absorção. Me protetou-se lá. E depois. Tem um amiguinho. Que é para depois. Também. Tem exatamente o mesmo efeito. E lá está. Aquilo. Isto aqui também absorve super rápido. Portanto. É aquela coisa que podemos vestir logo a roupa a seguir. E já está. Depois do banho. Aplicamos isto. Vestimos a roupa. Logo no segundo a seguir. Não fica nada o corpo. Porque já foi absorvido. E depois. Pronto. Mostrarizing and cooling ingredients. A próxima também refresca. Ah. Acho que sim. Pronto. Nada é mais refrescante do que aquele gel de banho que eu já falei. Por isso. Eu nem consigo pensar. Ok. Isto é refrescante. Pronto. Aquilo é mil vezes mais. Mas pronto. Isto também é refrescante. E pronto. Sim. E dá também. Tem um bom cheirinho como o outro. Para terminar assim. Desta secção. Tem um perfume. E também é bem. Boa surpresa. Mas isto aqui é interessante. Porque eu recebi isto no dia dos namorados. Foi o meu namorado que me ofereceu. Até diz aqui. Be me valentine. Que é o mesmo perfume que eles fizeram. No mesmo dia dos namorados. E. Opa. Tenho usado agora. Muito mais no verão. Portanto. Para mim. Isto é mais perfume de verão. Não sei porquê. Hum. Porque é assim meio. Assim meio adocicado. Sabe. Não gosto mais de usar. Pronto. No verão se calhar é um bocado mais. Se calhar profumes mais frescos. Isto não é nada deste género. Mas. É pá. Gosto. Dá uma sensação de conforto. Não sei. É aquele cheirinho mesmo. Pá. Estamos ali mesmo. No quintinho. Parece que dá uma imensa sensação boa. É docinho. E tipo. Parece que consigo usar com tudo. Todos os dias. Porque eu ás vezes. Dependendo do feeling. Também gosto de colher meus perfumes. Conflante. O dia. O que é que eu vou andar a fazer. Uma vez daqui. Usei quase o perfume todo. É impressionante. Um perfume todo. Usei quase o verão todo. Usei quase o perfume todo. E está tipo. Linda. E a minha mãe vai. Felizmente. Tenho usado imenso. Estas parecem pequeninas. Mas adoro imenso. Eu usei isso quase o verão todo. Mas pronto. Como é mais pequeno. Também usei mais quando fui de fez. Blá blá blá. Metia sempre isto. Não para ir para a praia. Obviamente. Como eu já disse. Mas assim. A noite. Metia sempre. Também muito tempo. Produtos de cabelo. Finalmente. Este foi. Um dos primeiros produtos. Que falei no meu blog. Basicamente. Nos primeiros posts. Lá. Pronto. Mais antigos. Já do ano passado. Foi quando eu comecei o meu blog. Fale lá disto. Que é. Um spray. Ou uma loção para o cabelo. De reflexos loiros. Basicamente. O que isto faz. É aclarar o cabelo. Só que. É mais natural. Eu já vi outro. Que era o que? Acho que era da L'Oreal. O que é que é? Também é o Sun Kiss. Ou alguma coisa assim. Também pensei em comprar este. Para experimentar. Porque eu também não quero fazer assim. Grandes mudanças no meu cabelo. Mas queria. Portanto. Mudar um bocadinho a cor. Mas sem pintar. Sem fazer madeixas. E para quem gosta. Ou quer experimentar algo diferente. Mas não quer fazer uma mudança muito drástica. Ou pintar mesmo o cabelo. Isto é uma solução muito mais natural. Porque. Basicamente acentua o processo natural. Que já decorre durante o verão. Que é. Com o sol. O cabelo começa a aclarar um bocado. Isto aqui potencia esse efeito. Porque tem. Lá está. Camomila. Camomila. Já sabe que aclara. Portanto. É um produto mais natural. E. Supostamente isto é. Para cabelos loiros. Mas funciona em cabelos mais escuros. Também. A diferença. É que. Pronto. Com cabelos loiros. Fica aqueles reflexos. Assim. Pronto. Diferentes reflexos de loiro. Que fica muito giro. No meu. Torna um bocadinho mais claro. Assim. A luz até parece um bocado mais ruiva. Porque fica assim. Um bocado mais claro. Portanto. Eu tenho cabelo mais escuro aqui. E depois aqui. Começa a ficar um bocadinho mais claro. Assim que a luz. Não sei se vocês conseguem perceber aí. Mas. Há fotos em que. Se percebe claramente. Se usarem até o meu Instagram. E conseguem ver lá. Também. Posso deixar aqui. Mas pronto. Já usei tanto. Eu já comprei isto no ano passado. E usei o ano passado durante o verão. E. Pronto. Deu para mais o verão. Ainda. Sobrou um bocadinho. Mas eu também não fui tanto. Tantas vezes. À praias tanto. Portanto. Também. Porque eu só uso isto quando vou à praia. Basicamente. Ou quando sei que vou assim. A apanhar mais sol. Porque isto atua mesmo com o sol. Fiz assim. Mas me agradei. Ou seja. Só aqui mais em baixo. E adoro o efeito. Meu irmão já me perguntou. Mas andaste a pintar o cabelo? Não. Então isto é um processo muito mais natural. E não faz. Eu não senti danos no meu cabelo. A sério. Isto não danifica tanto o cabelo. É claro que não aconselho. Se vocês já tem o cabelo danificado. Ainda usarem isto por cima. Mas. Isto não danifica o cabelo. A mim. Não. Não senti mais seco. Nem nada. Também trato sempre dele. Mas. Basicamente. Fiz a mesma coisa. Utilizando este produto ou não. Fiz o mesmo tratamento ao meu cabelo. Que eu costumo fazer durante o verão. Até com máscara para o cabelo. Isto tudo. E. Não ficou danificado. Ficou ótimo. Portanto. Isto é. Uma opção para aquelas pessoas que querem mudar um bocadinho. Ou aclarar um bocadinho o cabelo. Claro que não. Não fica assim. Wow. Só se usarem mais quantidade. Eu. Usei metade. Para um verão. Metade para outro. E. Chegou perfeitamente. Portanto. Uma embalagem destas. Dois anos. E. É perto de 10 euros. Já não me lembro. Ai. Eu deixo o link. Eu estou sempre a. Ai. Eu vou deixar tanto link neste vídeo. Olha. Pá. É só para vos ajudar. Pá. Vocês podem ir lá procurar. Se quiserem. Matei só no blog. E podem ir procurar. Mas. Se eu deixar aqui. A papinha toda feita é mais fácil. É só. Vocês vêm lá. Eu vou buscar o que querem. Não é. Já agora. Esta é. A caixa. Se vocês tiverem à procura. Também pode ser mais fácil. HD Lifestyle. Wave Defining Fluid. O que é que temos aqui? Um gel. Definidor de Caracóis ou. Ondas. No meu caso é ondas. Porque no cabelo. Naturalmente ondulado. Não tem assim. Nunca tipo Caracóis. E também. Não é assim tanto. Naturalmente é mais. Pronto. Assim um ondulado suave. As vezes faz assim. Um caracolinho. Porque lhe apreceu. Mas. Epá. Quando está nos bons dias. Não é o que eu estou a usar agora. Porque. Infelizmente. Este excesso acabou aqui. Há uma semana ou assim. Mas. Eu e minha mãe adoramos isto. Eu até. Roubei à minha mãe. Mas pronto. Não foi bem roubar. Porque ela é que disse. Olha experimentei isto. E eu experimentei. Já não quis outra coisa. Ainda não fomos comprar. Mas a minha mãe já estava a falar. E ia lá comprar. Portanto assim. Foi onde ela foi no Sintra. Porque comprámos banana. Não é pluricosmético. É uma lojinha. Que há lá ao pé. Agora o que. Há lá ao pé da Vortem. Pronto. E aí ao pé. Tem só. Mais produtos para cabelo e assim. E foi lá que a minha mãe comprou isto. Aconselharam. É muito bom. Já usei muita coisa. Mas este aqui. É o que define assim melhor. E que dá melhores resultados. Pelo menos a nível de definição. Do. Dos caracóis. Ou definição das ondas. Se calhar também. Porque não. Não aplica tão bem. Mas aqui aconselham. É aplicar mesmo. No cabelo todo. Ou seja. No meio das raízes. E o que eu faço é. Aplicar pelo cabelo todo. Mesmo daqui. Primeiro. Uma primeira parte. E depois. Meto a cabeça para baixo. E aplico assim. Atrás do resto. E depois. Também. Sempre que aplico aqui nas pontas. Também faço este. Este movimento assim. No cabelo. Que é para dar aquele. Pronto. Aquele movimento à banda. Se não se fizer assim. Estão a escorrer no cabelo. Não é. Para dar aquele movimento. Convém. Aplicarem sempre assim. Agora. Passando para as últimas coisinhas. Enfiei-me outra vez. E. Neste caso. É uma gitânese. Porque eu. Por acaso. Comecei a experimentar isto mesmo. Aqui no verão. Por acaso. Adoro. Porque a vitamina é em forma de goma. E eu sou aquela pessoa. Comprimidos. Odeio. Esquece. Pronto. Há vitaminas assim. E líquidas. Não é tão prático. Isto aqui. É basicamente uma gominha. E que? Claro que tem açúcar. É uma goma. Mas. Um grama por goma. Portanto. Um grama de açúcar por dia. E pá. Não vamos morrer por causa disso. E. É muito mais fácil. Até posso tirar aqui. Para vocês verem como é que elas são. Assim. Pois há umas mais escuras. E outras assim. Mais lanajinhas. Esta é com sabor a laranja. São as minhas preferidas. Depois a outra tem. Sabor ao morango ou a cereja. Não gosto muito de cereja. Mas pronto. É goma. E é vitamina. É da gama Nutricode. A nossa vida. Vitabomb Gummi. Os cereanos também podem. Ingerir. Porque não é feito com. Há uns que são feitos com tipo. Gelatina de porco. Uma coisa assim. Mas este não. Este aqui dá para. Não tem glúten. Prontos. Não tem nada. Olha. Lá está. Não tem gelatina de porco. É o que eu estava a ver. E por acaso. Sim. Não é aquela coisa. Como é vitamina. É pá. Está mesmo. É pá. Sinta aqui. Nas veias. Isto está mesmo. Fazer efeito. Não. Mas. Acho que sente alguma diferença. Até a nível da garganta. Eu tenho muitos problemas de garganta. Eu falo durante muito tempo. A minha garganta fica logo a doer. A sério. Estou para ver. Se a minha voz. Já não vai parecer estranha. A esta altura. Que eu já venho aqui a falar. A menos tempo. Tenho que estar constantemente. A fazer isto. Mas pronto. Só a esse nível. Eu tenho vários problemas de garganta. E. Um mês passado. Estava a querer aparecer. Mas. Eu sinto que o meu sistema imunitário está melhor. Dá para um mês. Tenho 30. E. Pronto. É vitamina em forma de goma. E. Por acaso. Tenho sentido. Não efeitos. Assim. Super. Notórios. Mas. Sinto que o meu sistema imunitário está melhor. E. Talvez também. Um bocadinho mais. Talvez. Energia. Não sei se é bem. Mas. Sinto que ajuda. Já experimentei uma vez. Este é o meu segundo. Mas. É porque gostei. Só que. Eu acho que os efeitos começam a aumentar mais ao longo do tempo. E acho que é bom também eu tomar vitaminas. Porque. A verdade é que eu também não tenho a melhor alimentação de sempre. Então. Acho que é um bom. Complemento. A uma alimentação saudável. E não é das melhores. Mas. Acho que isto ajuda. E. Pensado. Agora. Eu vou falar desta coisinha. Eu tenho visto tanta gente com isto. Até uma amiga minha. Tem visto. Eu vi uma rapariga com isto no comboio. Eu vejo ali pela rua. Eu já vi isto. E nessas vezes. Foi uma razia. As pessoas foram lá. Compraram aquilo tudo. Acho que isto foi um milho. Foi a minha mãe que me comprou. Até nem fui eu. Ela sabe que eu gosto da cor verde. Então. Compram assim. E vai nesse jeito. Tipo. Não. Não vaze nem nada. Tipo. Tem assim. Opa. Estima de fecho. Pronto. É assim. Tampinha. Então. Tipo. Eu olhei para isto e. Pai. Isto vai entornar. Não entornar. É giro. Muito giro. Não entornar. Bem. Isto tem. 750 mililitros. Ou seja. Se beberem duas garrafinhas cheias. Que é o que eu ando a contribuir agora. É. Se beberem exatamente. Duas cheias destas. Bebem um litro e meio por dia. Quer dizer. Eu não bebo só desta garrafa. Às vezes bebo copos de água. Ou assim. Mas pelo menos. Se eu conseguir beber duas destas. Que é o meu objetivo. Sei que já bebia um litro e meio. Certeza. É torreirinha. Torreirinha. E pronto. É aquela coisa. Eu andava sempre com garrafinhas de água. Pronto. Às vezes até dá mais jeitas mais pequeninhas. Eu andava com aquelas garrafinhas de água. Pois aquilo. Pá. Aquilo é. Aquele plástico. Não dura sempre. Eu tenho que estar sempre a comprar outras novas. Este assim dura sempre. Levo para todo lado. Está ótimo. Vou usar outra vez. Foi um bocadinho lenta no último ano. Mas espero que tenham gostado do vídeo. E se quiserem lá e pesquisar no blog. Também devo deixar aqui tudo em baixo. Também posso deixar nas minhas redes sociais. Obviamente. E pronto. Vemos no próximo. Um segundo. 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 Toma lá uma boa. Vamos ver se estás calor. Vou parar de gerar isto Aqui está Começar a que é lixado Agora vamos passar para o cabelo Eu tenho que fazer isto outra vez Não vou deixar assim Agora vamos passar para o cabelo Cada vez está pior Parece a tia de cascais Não tem nada Não tem nada Eita 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 Oh, eu não vou passar para o cabelo Não Não tem nada 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 Tesla Animal